O que eu acho que conosco? Jardim? kommt a ficar o momento em que você vê a sua comunidade, porque moramos em um bộ외로, ou poderia ser uma grande começa. This is our way, our protest! Um beijo do Brasil pra vocês. Lots of love from Brussels. Mano, 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 mano. Noi andiamo in piazza con tutti voi. Noi marchiamo avec voi. Mahal na mahal namin kayong lahat. Please don't be afraid. You have all of us be together with you.